Olha, já estou aqui na Lagoa da Serra, eu me encontrei com os homigas aqui, ó Assiste-me no canal do Tinga, tem zinho, né? Tamo junto e me churado, é assim eu moro aqui mesmo Eu moro aqui mesmo Certo, já faz muito tempo Já faz muito tempo Assiste-me criado aqui na Lagoa da Serra Eita, rapaz, é só o ouro, ó Dê uma lua Não, manda um alô, manda um alô Dê uma lua Deus está no pensamento do homem que pensa o bem Olhando para a estrada em qual caminho ele vem Aí é safado mesmo, viu? E você, não quero mandar nenhum alô pra ninguém, não Não, é só um alô Só um alô, né? Falou, diretamente aqui na Lagoa da Serra Tamo junto e me churado Valeu, um abraço Galera, hoje o pessoal está vacinando cachorro aqui, ó Na Lagoa da Serra Está chegando bastante cachorro aqui, ó Olha Segura o cachorro, vai Na Lagoa da Serra aqui, vou vacinando cachorro hoje aqui, ó E é rapidinho, viu? Daqui a pouco vai ter muitos cachorros aqui, ó E é rapidinho para você mandar os cachorros, ó Olha É rapidinho mais, ó O rapazinho, e hoje essa vacina vai ser o dia todinho aqui, ó Não, só até meia hora aqui, vamos ficar meia hora aqui só Só meia hora? Oito e quarenta Oito e quarenta Oito e quarenta? Tem um município aí pra gente ir Aí daqui, aí tu vai pra onde? Aqui vamos pra, pra cima Ah, certo Marias Preto Marias Preto? É Ah, certo Ó, isso aqui é filho do Filho do Zé Luzia Filho do Zé Luzia, aquele rapaz que tem lá no Estrela Está vacinando hoje cachorro aqui Cachorro e gato vacinando hoje Cachorro e gato, ó E é rapidinho, rapaz Cachorro e gato hoje vacinando aqui, ó A Lagoa da Serra Ó, pãozeiro, pãozeiro ali, ó Ó, pãozeiro Opa Dourado, velho Já tá falando bem pra vender aí, ó Chegando aqui Acabou já Vai Tá mudando Tá mudando aqui Ó, parriagem é cachorro, viu Cachorro e gato Cadê os gatos? Não tem nenhum gato, não chegou até agora Ó, tu, tem os gatos Esse é o gato que salvou Cadê os gatos? Cadê os gatos, hein? Aqui na Lagoa da Serra Só na hora aqui da Cidade do Estrela E a Lagoa vacinando cachorro hoje aqui, ó Opa Tudo bom, rapaz? Primeira Coloca você pra aparecer no canal do Tingo de Zil, viu Como é que é? Tá certo, beleza, valeu É mesmo, daqui a pouco Vou gravar o final isso aqui vacinação de cachorro e gato aqui na lagoa da serra eita ó o gato, agora é o gato do saco é o gato do saco agora vai ser um gato ó gente, você fazia assim rapaz, nunca ouvi vacina vacina no gato, ué e o gato é preso dentro do saco agora melhor ainda é vacinar a gata vacinando vacinou a gata dentro do saco é cada uma viu o bom mesmo é quando vacina a gata aí é bom e aí e aí quer que eu faça um verso aí faça um verso aí diga aí Bel do Matia mas faça um verso bem feito com tanta mulher no mundo querendo morar no meu peito mas é que o velho está velho agora não tem mais jeito e aí esse não é fraco não viu eita e haja cachorro e gato aqui vai outro aí vai outro aí vai outro aí ó briga dos cachorros aí eita briga danada eita briga danada o petibu quer entrar também o petibu o petibu o petibu pequenininho assim foi 200 reais foi 200 foi ó petibu aqui 200 reais pequenininho ó o petibu aqui duzento reais pequenininho ó o petibu aqui duzento reais pequenininho ó o op primeira oi já foi falou menino falou muito obrigado pela chance de vocês aí viu foi a saideira a saideira a saideira é mesmo tá noia tá noia Fiz pra vocês um ótimo dia um abraço e até o próximo vídeo Beleza? Valeu, tchau, tchau